Pensando no seguinte, hoje é o nosso último encontro do ano. Então, o que eu pensei em fazer? A gente poder falar um pouco do que nós já falamos, principalmente nos últimos encontros. Porque eu penso sempre assim, eu demorei tanto a conseguir entender alguma coisa sobre o desejo, apreender o que era aquilo, e pesquisava tanto e lia isso, de maneira nenhuma eu conseguia apreender qualquer coisa sobre isso. Então, eu achei interessante voltar a alguns pontos. Então, hoje eu pensei em trazer algumas frases e pontuações sobre conteúdos que nós já vimos, já discutimos, e repassando e tentando acrescentar algumas informações. Então, a gente vai falar sobre eros, objeto A, desejo e fantasia. Que é, de alguma maneira, para além do grafo, João Paulo, eu venho falando exatamente desses significantes que envolvem a questão do desejo. Então, tanto quanto possível também, eu vou tentar entremear os temas com pequenos recortes clínicos, alguns trechos de livros que eu fui, à medida que eu fui organizando isso aqui, eu fui lembrando, para que a gente possa tentar aprender algo sobre como é possível se escutar isso na clínica, e até na vida, e até, de algum modo, escutar isso na gente mesmo. Não que vá resolver, mas é muito interessante quando um analisante chega na análise e fala assim, Helena, que eu faria sintoma e eu fiz outra coisa. Ainda não sabe nomear que aquilo é desejo, que é algo que aponta para o desejo, porque o desejo, ele não pode ser dito, ele é atuado, ele não pode ser colocado em palavras, porque ele não é coisa, não tem objeto, mas é aquela direção que você toma diferente, inédita. Então, isso é muito interessante. É... Então, assim, não é um objetivo qualquer eu tentar falar sobre isso, mas, assim, da maneira como eu falei no começo do nosso grupo de trabalho esse ano, é como a gente pinta o quadro da fantasia. A gente vai hoje de pincelada em pincelada tentando colocar alguma coisa sobre isso. Então, vamos começar com Eros, que eu trouxe no nosso último encontro, em outubro. Eros, ele tem o... sobre o sujeito, sobre nós todos, uma função libertadora. É o que nos tira dessa coisa fortíssima, que é a pulsão de morte. Ele confronta com todo um sistema estabelecido, com as regras impostas. Não quer dizer não à castração, mas ele nos dá uma certa liberdade. Ele nos solta um pouco dessa tranca, que mais adiante eu vou falar, que é tipo uma prisão na qual nós nos trancafiamos. Eros é uma declaração da força vital do amor, da sexualidade, da liberdade, da potência de vida. Então, o desejo, ele não pode se apresentar sem que Eros esteja presente ali, para poder ser esse impulso, para algo do desejo se colocar. Então, Eros nos dá notícias de que, aprisionados em nossas sobredeterminações, nós pressentimos em nós alguma possibilidade de liberdade e de... uma possibilidade interior de liberdade mesmo, acho que é a melhor maneira de dizer. Então, Eros é movimento desejante e deseja movimento em direção oposta à pulsão de morte. Agora, falar um pouquinho de Objeto A. A gente fala muito ao longo desse ano todo, falamos muito, que o desejo é sem objeto, mas que o objeto do desejo é o Objeto A. Então, para algumas pessoas, e isso me chama muito a atenção, que se fala em Objeto A como intimidade, que nem todas as pessoas que comparecem para assistir às nossas apresentações, seminários e grupos de trabalho, têm intimidade com o Objeto A. Então, o desejo é sem objeto, mas o Objeto A pode ficar um pouco confuso, mas ele é o representante da falta de objeto. Então, o Objeto A é o representante da falta. E aí, a Tereza Meloni, não sei se ela está aí, ela dá uma aula muito bacana que ela fala sobre isso que Lacan disse, porque ele é um cavo, ele é um buraco, e que ele contornou o Objeto A e depois ele botou a perninha, fazendo dele um azinho. Mas ele é apenas uma representação da falta, do furo, do que não tem. Então, ele é representante da falta de objeto e sinaliza a presença dessa falta. Como diz Lacan, no Seminário 11, ele marca apenas a presença de um cavo, de um vazio, ocupável por não importa que objeto, e cuja instância só conhecemos na forma de objeto perdido, que é o A minúsculo. Então, o Objeto A, ele não é o objeto do desejo, e sim o objeto causa de desejo. Entendem a diferença? Ele não é o objeto do desejo. E desejo é sem objeto. Mas ele é o objeto causa de desejo. Ele é, portanto, um objeto faltoso, que nos indica essa falta, ou que o sujeito neurótico percebe como um objeto perdido que ele busca reencontrar. E Freud disse que vai ter sempre essa tentativa de reencontro impossível com esse objeto perdido, na nossa crença de que há um objeto perdido. Então, de uma maneira bem simples, porém correta, eu gosto de falar assim, diante da falta, o sujeito tem duas saídas. Ou ele se dirige para o sintoma, que é o mais usual na neurose, na tentativa de tamponar esse furo. Tentativa van sempre. Não vai ser possível. Então, por isso que o sujeito vai e faz sintoma de novo. E a outra, causada pela falta, ele vai em direção ao desejo. Então, ele atua no desejo. Ele faz algo que é inédito e não uma repetição do sintoma. Boa tarde para os que entraram agora. Agostinho, Tereza Nazar. Não estou vendo todo mundo porque estou aqui com o meu arquivo aberto na frente. Tudo bem? Uma coisa que eu acho bem bacana, que quando começou a pandemia, antes de fazer análise, eu tinha um sintoma que era varrer a casa. Então, era muita angústia, ansiedade, eu varria a casa. A casa podia estar super limpa, mas eu varria de novo. Tem gente que arruma armário, enfim. Isso é uma manifestação sintomática. Que para mim é muito forte, os significantes. Eu organizo, eu controlo e eu cuido. Então, assim, eu salvo o mundo com os meus cuidados. Não mais. Então, eu estava varrendo a casa, primeiro dia de pandemia, primeiro dia em casa. Aliás, era o primeiro domingo, tinha sido anunciado na semana anterior, que a partir de segunda-feira tudo fechado. Eu estava varrendo a casa, eu larguei a vassoura, me deu uma ideia e a ideia era fazer o conversa de analista. E dali mudou tudo o que poderia acontecer durante a pandemia comigo. porque eu estava causada. Ah, mas o meu desejo é a psicanálise? O meu desejo é fazer o conversa de analista? Não. Apenas isso foi o movimento que eu fiz em direção a essa, a esse tantinho de liberdade, a essa possibilidade desejante de fazer algo que é produzir algo melhor do que repetir um sintoma. Então, acho que esse é um bom exemplo que eu gosto sempre de falar nele. Aí tem uma frase do Marco Antônio Coutinho Jorge no livro Fundamentos da Psicanálise volume 1, só para a gente fechar essa parte aqui que eu estou falando do objeto A. Mas se o objeto A se define por ser um objeto que não existe, como é possível falar dele como objeto causa do desejo se não na medida mesmo em que o desejo mantém uma relação absolutamente estrita com a falta, de outra maneira mais organizada, é o que eu tentei dizer aqui, transmitir nessa fala toda. Então, ele conclui assim, o objeto A funciona como um verdadeiro motor da estrutura, como causa da própria estrutura do desejo. então agora, para quem entrou depois, eu estou fazendo apenas uns recortes do que a gente já falou, mas tentando trazer de uma maneira mais simples e direta, mais na vida e na clínica. Eu vou colocar algumas coisas da clínica, disso, desse exemplo como eu trouxe, que se apresenta, se apresentou na minha vida como algo que eu pude perceber ali, um movimento totalmente diferente do meu movimento sintomático. Então, eu falei sobre eros, objeto A e agora o desejo. Então, eu trouxe algumas frases que eu fui dizendo ao longo desse período que a gente está fazendo esse grupo de trabalho. O desejo mantém uma relação absolutamente estrita com a falta, que é o que eu já havia colocado. O desejo não tem representação, não tem objeto. O desejo é a galma, designa todo tipo de objeto precioso que representa aquilo que não se tem. Em um banquete de Platão, a Natália até já trouxe aqui, ano passado, quando ela estava falando da transferência, não sei quem assistiu, mas isso está no seminário acho que 11, não 8, no banquete de Platão, o que é o Sebíades deseja em Sócrates é esse a galma. E quando ele se dirige a Sócrates para dizer que o Sócrates era o desejo dele, Sócrates sabendo que não tem esse a galma, ele direciona para como é que é o nome do outro? O nome esquisito? Agaton. Agaton. Agaton, isso. o agalma representa o caráter enigmático do objeto do desejo e sua relação com o real da falta. Isso está no volume 1 dos Fundamentos do Marco Antônio. Então, lá no comecinho da nossa transmissão, eu falei sobre o desejo que ele se instaura ali na iânsia entre a necessidade e a demanda. Ali é sinalizado com a ausência daquele cuidador que a gente normalmente atribui à mãe esse papel, o bebê vislumbra algo para além daquilo que está ali. Então, ali há esse ponto que marca o desejo. No mais, coisas que já falamos, o desejo é um movimento que faz gerar a vida, o objeto do desejo é o objeto A, que é causa de desejo, e o desejo advém desse resto, desse vazio. Assim, o objeto A é causa do desejo porque traz em si a impossibilidade de tamponar o vazio. Essa impossibilidade é o que põe o aparelho psíquico em movimento na busca do que supostamente foi perdido e que, na verdade, nunca esteve lá. Então, assim, eu acho que ilustra um pouco, pelo menos para mim, isso ficou registrado na minha memória durante muitos anos, o filme Esse Obscuro Objeto do Desejo, que sempre há algo que não está lá onde se vai buscar. E havia um homem bem mais velho, muito apaixonado por uma moça jovem. Essa moça, no filme, era interpretada por duas atrizes destintas e não é instantâneo que a gente captasse isso, embora as duas fossem muito diferentes, as duas atrizes. E o tempo todo há uma fuga dessa moça, ela se oferece e sai, ela se oferece e recusa a presença dele. Até um final bem marcante também do filme. e num dado momento ela o espera num quarto que aparentemente é da casa dela e aí ela vai toda sensual na direção dele, mas antes de qualquer coisa ela pega uma caixa e você acha que ali vai surgir algo que vai explicar aquele jogo ou que vai dizer algo, vai desvendar alguma coisa. Quer dizer, a gente está esperando que ali o obscuro objeto do desejo se diga de alguma maneira, que é o título do filme, esse obscuro objeto do desejo. Ela abre a caixa e tira um monte de chabotão velho e ela vai mostrando para ele assim como que maravilhada com aquilo. Então eu acho que assim para mim ficou isso como essa mostração de algo que não há, que a gente pode procurar, mas não encontro. Agora eu estou tentando, desde o nosso último encontro, fazer esse enlace entre o desejo e a fantasia. Então eu vou trazer algumas coisas agora sobre a fantasia para a gente poder depois conversar bastante tempo. Então a fantasia é a resposta possível do sujeito ao desejo. Desejo esse que é sempre o desejo do outro. No livro Uma Temporada com Lacan tem dois capítulos distintos do seguinte. Num deles o Pierre Rey conta que um dia ele estava sentado à mesa com o pai e ele desde que se conhecia por gente aos quatro, cinco anos ele dizia que ia ser artista, ele queria pintar quadros. E aí do nada o pai dele os dois fazendo numa refeição o pai dele dizia assim acho que você deveria entrar num curso de datilografia. Ele, para que você isso ele já estava ali no início da adolescência. Para que eu vou ser pintor, você é artista? Talvez você precise ser jornalista. Mais adiante ele conta que já na análise com Lacan que ele ficou dez anos em análise com Lacan ele lembra de um livro que ele leu e que nesse livro descrevia como deveria ser um artista. Aí então nesse período com Lacan ele já era jornalista, já tinha seguido aquilo que o pai disse. E aí ele lembra desse livro e lembra que ele leu nesse livro que para ser um artista precisava abdicar disso, daquilo, ser isso, ser aquilo. Tinha uma série de uma lista de coisas muito difíceis que precisava ser. Ele lembra de ter fechado o livro quando leu e ter dito eu não posso ser artista. Quer dizer, o que está ali marcado para ele é o que o pai queria que ele fosse. Era um encaminhamento ao desejo do outro, daquilo que ele pôde escutar como desejo do outro. E aí ele volta da sessão com Lacan, vai atrás do livro, abre o livro e não encontra esse trecho, não existe. Quer dizer, uma fantasia que você faz em torno de algo para poder dizer que aquilo é o que você vai fazer. Bom, ele é um escritor brilhante e um jornalista que foi assim, ele não fazia reportagens, digamos, mais comuns do dia a dia, porque ele escrevia muito bem, bem demais. Mas ele pôde começar a pintar depois da análise dele. Então, eu acho que também para mim, na minha leitura, na maneira como eu enxergo isso, esse trecho, esses dois trechos desse livro ilustram um pouco isso, do que a gente traz na gente. outra coisa que também a gente, o desejo é o desejo do outro, não significa que a gente tenha um desejo que seja o mesmo do outro, é uma leitura possível do que aquele outro diz, do que aquele outro marca em nós. Às vezes, não é a frase, não é, você tem que fazer datilografia, porque talvez você precise ser jornalista. o pai estava dizendo para ele que ele escrevia bem, talvez estivesse dizendo isso, não se sabe. Então, achei essa parte bem interessante. Então, é uma busca incessante, assim como incessante a pulsão, a questão do desejo e isso articulado à fantasia. Nesse movimento, sempre acionado pela pulsão, busca-se algum objeto que possa engambelar o sujeito. Podemos dizer que há uma aposta nos objetos parciais, que são os objetos parciais que constituem também essa fantasia. Aposta no sentido de encontrar neles algo poderoso que dê conta da falta, ou seja, nos torne completos, possa responder a uma completude. No volume 2 da coleção Fundamentos da Psicanálise, no qual Marco Antônio Coutinho e Jorge fala da clínica da fantasia, ele diz, ele traz os quadros do artista Eduardo Hope para ilustrar a fantasia. Alexandre, você coloca para mim um slide só que a gente vai ver. O Marco Antônio fala bastante dos quadros do... deixa eu pegar aqui minhas coisas senão eu não vou. Então, isso está na página 249 para quem gosta. A obra não está lá, mas eu procurei. Então, na página 249, o Marco Antônio destaca o seguinte, que sempre há um silêncio na obra desse artista, do Hopper, assim como a solidão. Mas ele também, em outras obras que ele listou nesse livro e que eu fui ver, de fato, não há um olhar perdido ou triste. Há mesmo como uma imersão na própria solidão e no próprio silêncio. O Marco Antônio fala que o silêncio grita muito nas obras de Hopper. Também muito presente nas obras do Hopper, as janelas. e Lacan usou a fantasia, usou uma janela para situar a fantasia como uma janela para o real. Até a Natália trouxe no seminário dela desse ano, não me lembro qual foi o seminário, que ele traz também uma janela e na frente dela se confunde muito com as madeirinhas, as molduras da janela. Há um cavalete com uma pintura que teoricamente complementa o que está lá após o vidro, o que está no exterior. Mas a gente não sabe o que está no exterior, porque o quadro vem exatamente compor com aquela paisagem lá fora, sugerindo que ali há um morrinho, uma parte mais elevada, etc. Mas a gente não vê isso. A gente supõe que há. Não sei se a Natália vai lembrar disso. Lembra? Lembro. É o quadro do René Magritte. Isso. Isso. O quadro ele vem para completar, né? A imagem vem, e aí eu acho que me veio agora você falando, a coisa da falta, né? A falta, de alguma maneira, é uma falta imaginária. Então, vem para tamponar o que é da ordem aí do furo, né? Isso. Eu me lembro que tinha ali, você só via o gramado lá fora, né? E aí tinha uma espécie de uma elevação, assim, no quadro. Mas, de primeira vista, assim, você acha que aquilo é o que está lá fora, não é? Então, nesse quadro aí que está no slide, Room in Brooklyn, quarto no Brooklyn, há uma mulher sentada de frente para a janela, de costas para quem está olhando o quadro, apreciando o quadro, e através da vidraça é possível ver os telhados de Nova York. Mas chama muito a atenção esse vaso com flores. E o Marco Antônio nos lembra que é um poderoso símbolo da fantasia. Eu não sei onde está isso, mas dos vasos dos oleiros, quem lembra disso? Certamente a Tereza lembra, que ele, não sei se vocês já viram, pessoas que trabalham com cerâmica, vão fazendo aquele vaso, no começo é uma coisa compacta, e vão fazendo aquele furo, aquela escavação. E o vaso, aquele vaso na imagem do espelho, da caixa, é que ele é um vaso vazio e o buquê de flores surge como uma miragem, não é uma imagem real, é uma imagem que surge ali projetada. Interessante, Helena, até para a gente pensar no que acabei de falar do quadro do René Magritte, que a imagem ela vem ali de alguma maneira completar o que está fora, o real que foi expulso fora, nunca tinha pensado nisso do vaso de flores, enfim. E ele traz uma outra coisa muito interessante que eu vou falar daqui a pouco, então ele diz o seguinte, se o vaso é a construção do vazio, como formula Lacan no seminário Ética da Psicanálise, as flores mostram, não é? Pois é, eu não estava lembrando aqui, as flores mostram a estrutura da fantasia, que preencher o vazio com objeto erótico, e aí ele traz a questão do filme As Horas, que são três mulheres, a Virginia e o Wolf, a outra moça que eu não lembro qual era o nome da personagem, e a interpretada pela oh meu Deus, estou péssima com nomes, essa é fantástica, gente, bom, são três mulheres, a que está nos tempos atuais é Mary Streep, que é interpretada pela Mary Streep, ela foi amante do filho da segunda que vai para o hotel, para tomar diversos medicamentos para se matar, e o filho dela é a Nicole Kidman, Nicole Kidman, é a Nicole Kidman, é a Virginia, aí tem a segunda que é a, também esqueci o nome, aquela ruivinha, maravilhosa, isso, exatamente, também não estou lembrando, é a Marianne Moore, a ruiva, a Marianne Moore, isso, e a Mary Streep, que é a que está nos tempos atuais, e ela é a mãe, ela foi amante do filho da segunda, que é uma dona de casa, com todo o conforto do mundo, e ela não suporta aquela vida, e o filho é o que lê naquela mãe preparando um bolo para comemorar o aniversário dele. É, porque esse filme é uma leitura, é uma leitura, né, uma interpretação do Mrs. Dalloway, que é o livro da Virginia. Da Virginia Moore. Virginia Moore. Isso, isso. E The Hours, só um instantinho, The Hours é, na verdade, essa ligação que a Virginia tinha com a questão do tempo, com a questão da temporalidade, por isso que é bacana esse filme, porque ele faz uma interpretação livre, né, muito interessante desse filme, desse livro, Mrs. Dalloway, onde a Virginia fala de um dia, é um dia na vida daquele sujeito, né? Não, era só para fazer essa observação. É, não, eu estou lembrando até na ciranda, né, que a Bete levou esse livro. na ciranda de psicanálise e arte, Elizabeth Bettencourt. Então, o que ele fala é o seguinte, que a Mary Streep, na cena, ela está sempre nisso de manter a fantasia de pé, né, ela traz as flores para o jantar que ela vai fazer para esse rapaz que foi amante dela, ela dirige, se dirige amorosamente para a namorada dela, na atualidade, ela prepara comida, quer dizer, esses atos que a gente faz, cozinhar, colocar flores no vaso, e ela olha à noite, apesar de tudo que aconteceu e o suicídio desse rapaz para quem era o jantar, para quem ela passou o dia todo fazendo as coisas, ela não se deixa derrubar e ela olha para a casa dela toda linda e sente aquela coisa de algo de uma felicidade possível, né, então ele fala disso como o Marco Antônio traz isso, como a possibilidade que a fantasia nos dá, ela não larga a fantasia o tempo todo, é o que ele diz, então, só para complementar agora, a fantasia funciona como freio ao gozo puro ou pulsão de morte, possibilitando a criação de um espaço em que a pulsão de morte seja sexualizada, né, que entre eros nessa jogada, ou seja, nesse espaço a fantasia controla parte da pulsão de morte, e ainda na página 78 do volume 2 do Marco Antônio, o desejo não possui objeto, mas a fantasia é o suporte do desejo na medida em que ela o fixa numa certa relação estável com determinado objeto. E Lacan descreve a fantasia fundamental como o que instaura o lugar onde o sujeito pode se fixar como desejo. Esse lugar fixo é comparável à prisão domiciliar do sujeito, e ali estivesse a seu dispor os objetos investidos por sua libido e outros que lhe são familiares. Dali o sujeito não pode sair, está aprisionado e vive de forma limitada sem se dar conta dessa experiência. Pode tirar o slide, Alexandre? Só quero fazer aqui um encerramento e a gente vai poder conversar. uma analisante deve estar comigo há uns três ou quatro anos. Quando ela chegou, ela contou um sonho que se repetia na vida dela, que havia sido sonhado antes de começar a análise. E esse sonho, ela se via criança numa bicicletinha de criança, era um lugar enorme, tipo um castelo, e essa criança começava a pedalar, olhava para ela e fazia como se a chamasse e ela saía seguindo essa criança, entrava no castelo e a menina entrava numa cela e fechava a grade. E aí ela dizia assim, a criança dizia para ela, foi você que me colocou aqui, você que vai ter que me tirar. Isso se repetia algumas vezes, ela não tem sonhado mais. mas aos poucos essa grade está podendo ser aberta. E isso dessa prisão é muito bonita a maneira como o Marco Antônio aborda nesse livro de como nós estamos aprisionados nas nossas questões. E nós temos essas possibilidades do desejo e da fantasia numa análise poderem tomar um espaço muito maior na nossa vida, nos tirando, nos libertando dessa prisão na qual nós mesmos de algum modo nos colocamos. É isso, gente, por hoje para a gente agora falar. Tereza e Márcia, não sei quem levantou primeiro a mão. Eu. Fui eu. Pode falar. fazer umas observações, foi muito boa essa apresentação que você fez, Helena, muito pertinente. E eu queria fazer algumas observações. A primeira em relação à questão do objeto A, porque o objeto A, ele é, na verdade, um signo algébrico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não só aponta, ele é o resto metonímico de um objeto que não há. Para ele, isso conversa, que é o desejo da mãe que você não tem acesso. Ele é o resto metonímico da coisa, de dar as dívida. Ao lado disso, a gente sabe que ele é o representante da falta. Ele traz para a realidade do sujeito a questão da falta. E é interessante a gente falar que ele traz para a realidade do sujeito a falta, porque no real não falta nada. Você só pode falar da falta a partir do simbólico, a partir do sujeito capturado na rede de significantes. E você finalizou falando sobre a questão da fantasia originária. É interessante porque da constituição, da apreensão do sujeito nas identificações, a terceira identificação como sendo essa identificação real ao outro, essa identificação que cria, que estabelece os lugares tanto do sujeito quanto do objeto, e que é a identificação histérica. É essa que é própria a da fantasia, o recorte da fantasia que se finaliza ali na apreensão do sujeito que você citou também. No estado do espelho, a captura na imagem, esse logro do imaginário é o que permite ao sujeito se fazer representar no lugar onde ele não está. Então, é interessante a gente pensar que o desejo, ele, enquanto desejo do outro, que você também citou, ele é desejo do outro enquanto o sujeito não toma para si o seu próprio desejo, que é o que a análise possibilita. a experiência da análise, ela possibilita que o sujeito saia dessa prisão das demandas, porque é bacana que você citou o sonho repetitivo da sua analisanda, porque a prisão das demandas é que impossibilita esse círculo infernal das demandas, é que impossibilita o acesso do sujeito ao seu desejo. E eu acho que a análise, porque ela coloca em jogo a falta, aquilo que o sujeito não tem acesso, se não através da experiência de corte que a análise produz, que efetivamente ele pode se aproximar o máximo possível do seu desejo. Então, eu achei bem interessante que você pôde trazer esse resumo do que é, de certo modo, a entrada do sujeito no campo da falha e da linguagem, aquilo que permite a ele também, porque é uma repetição do que foi essa experiência, onde se constitui um enigma, a entrada em análise e a saída em análise. Era isso que eu queria trazer como complementação ao que você falou, Eliana. Legal, Tereza. Outra coisa sobre o desejo ser o desejo do sujeito, ser o desejo do outro, também nada impede que o desejo daquele outro de fato, de algum modo, coincida ou seja realmente incorporado como o desejo próprio, que a gente também não precisa... Traços desse desejo, traços. Alguns traços também dizer que não, dizer não, que é preciso encontrar um algo diferente. Eu percebo em mim determinadas coisas, até a minha sobrinha falou esses dias que eu estive lá, sempre te achei a mais parecida com o avô, com a avô dela, meu pai. Eu disse, tanto sou parecida fisicamente, como sou parecida na palhaçada e como sou parecida na escrita, coisas que ele gostava. mas isso nunca esteve posto por ele, esse desejo que está em mim e que é o que, digamos, de fato me movimenta na vida, essa necessidade da escrita. E meu pai nunca falava sobre isso, mas é a minha leitura e foi algo que eu peguei dele de algum modo. Então, é assim, há o resquício dele. Quem mais? A Márcia e o Agostinho. agora a Márcia. Oi. E eu acho que tem a Ana Paula também, tá, Eliana? Então, eu fiz um recorte aqui, tá dando pra ouvir? Que eu baixei um pouco o volume. Tá dando pra ouvir, perfeitamente. Beleza. Eu fiz um recorte aqui da tua fala em relação ao silêncio, né? Porque quando você traz, né, o silêncio, eu penso no objeto voz, né? E nessa, nessa alegoria, dizia eu, né, aqui do vaso doleiro. Eu coloquei no meu caderninho que seria uma alegoria, porque isso é uma imagem bíblica, né? Eu tô às voltas com os textos pra um outro trabalho que eu tô escrevendo, e aí eu fiquei pensando, né, nesse se deixar moldar, porque no momento em que existe essa construção, né, existe esse vazio desse deixar-se também modelar, né? Fiquei pensando nessa, nessa alegoria, né? Acho que é uma imagem que a gente pode pensar a partir desse silêncio, né, que é objeto voz, né? Existe voz aí, a voz é afo, né? Tá aí, esse vazio, né? Então eu fiquei pensando nessa, nesse movimento do deixar-se moldar, né, nessa construção. O que que a gente poderia pensar, avançar um pouco nisso, né? No que que se constrói a partir desse sujeitar-se, de certo modo, a esse molde, né? A esse, a essa construção que não se sabe o que que vai ser. Enfim, foi um comentário, né? A partir da tua fala, gostei muito. Se você puder falar alguma coisa. Pois é, muito bom, muito bom. Esse deixar-se moldar, né? Que a gente nem pode dizer que a gente se deixa moldar, mas é absolutamente imprescindível que isso ocorra, né? E a Natália trouxe aqui outra observação importante, que talvez não tenha ficado clara. Até quando eu falei naquele esquema do vaso invertido, né? O vaso, na verdade, está vazio. As flores vêm tamponar, exatamente. A Natália está falando. A fantasia é fantasia de completude sempre. As flores no vaso demonstram bem isso. Ela vem ali para tapar o furo. quer falar mais alguma coisa, Natália? Porque agora é o gostinho, mas só como você botou ali, acho que é isso mesmo, Helena. E a coisa da prisão, né? Porque me fez pensar na fixação, que é próprio da fantasia, né? O sujeito, ele fica fixado num determinado ponto fantasmático. Então, quando você trouxe esse sonho da sua paciente, dizendo que, de alguma maneira isso já não está mais tão presente, talvez seja porque isso já tenha se mexido, né? Nesse lugar de fixação, de fixidez. Pois é, e ela trazia também as verdades dela como verdades absolutas. Era muito difícil fazer qualquer intervenção. Foi um tempo assim de trabalho árduo, né? E eu levando vários fóruns para... Porque aquilo era muito duro, né? Para você ver a fixidez disso, né? Então, assim, aquela prisão, nada mais... Nada melhor para ilustrar essa fixidez dela do que aquela prisão literal ali daquela criança que estava ali com aquela verdade toda. Tem. Para alguns... Helena... Verdade, né? Para outros, não. Helena, na sua aula hoje me fez muito pensar em como na análise a gente faz essa passagem da falta para perda e para causa, né? Sim. Porque se a gente entra na análise buscando algum saber, né? Ou algo que nos complete e o analista ele não vai não vai te dar isso propriamente, né? Vai te remeter ao seu próprio inconsciente, o sujeito ele vai de alguma maneira aceitando, transformando a falta numa outra coisa, né? Enfim, Isso o Marcos Antônio fala também. Desculpe, só... Nada, eu achei interessante isso que Natália falou, porque eu acho que vai ao encontro do que eu estava falando, né? Porque é quase que uma dança mesmo, dessa fixidez e desse deixar-se, né? Mas no momento em que você constrói. não é algo passivo, né? Nem é algo impositivo, mas faz parte de um ritmo de construção. O Marcos Antônio, ele fala também no Eduard Hopper, ele traz um, acho que uma obra dele que ele fala no qual há três ou quatro pessoas absolutamente solitárias e olhando, assim, mas não é, elas não estão contemplando um vazio com uma tristeza, mas há o silêncio e há essa solidão. E ele fala assim, será que a gente pode dizer que isso é a pós-travessia da fantasia numa análise? Que é exatamente isso, você se confronta com a solidão absoluta, né? Mas, ao mesmo tempo, é possível fazer alguma outra coisa. Eles estão todos num bar, né? Estão sentados, assim, lado a lado, mas não há nenhuma comunicação entre eles. Depois eu posso mandar para vocês o quadro. Agostinho, desculpe, demora. Eu acho que isso que você acabou de colocar, Helena, é a solidão, eu acho que se se diferencia estar só e estar consigo mesmo, a gente dá um passo assim, imenso, porque estar consigo mesmo já implica essa divisão subjetiva, já implica essa possibilidade, digamos assim, de um outro, que é esse consigo, mesmo que ao mesmo tempo não é o mesmo. Então, essa distinção já me apareceu aqui em trabalhos de análise, essa passagem do sujeito de eu estou sozinho e eu estou comigo mesmo. Isso durante a pandemia aconteceu algumas vezes, porque as pessoas tinham que ficar sozinhas, não é? No isolamento, no distanciamento, e nisso aí tem essa possibilidade de estar consigo mesmo, que é uma forma de estar sozinha e acompanhada ao mesmo tempo, digamos assim. Principalmente se, pelo menos às vezes, o sujeito se acha uma boa companhia, não é verdade? É verdade. Consigo mesmo pode ter o seu lado realmente interessante. Esse quadro do Roper, uma coisa que me chamou muito a atenção, até me capturou assim, é aquele vaso branco bem no centro da cena, com aquelas flores em cima, mas foi, antes de tudo, a brancura daquele vaso. Ali, naquele contexto, eu fiquei, gente, de onde é que ele foi tirar esse branco? De onde é que ele foi tirar esse branco? Quer dizer, foi uma coisa que eu depois até gostaria de ver, se você tiver como me mandar, por exemplo, para eu olhar por aqui, pelo computador, eu gostaria de ver mais demoradamente, porque eu achei assim uma coisa que me provocou um enorme impacto. E só uma última coisa, essa questão da falta do objeto A, do objeto A como causa de desejo, eu vou colocar essa questão da falta numa outra perspectiva, que foi o próprio Lacan que colocou. E aí me ocorreu que ainda tem essa falta também no meio da história. Isso foi por volta de 68, toda aquela efervescência cultural na França, não é? E que não eram só os movimentos de estudantismo, movimento de protesto, mas estava em ebulição a filosofia, a epistemologia, Bachelard, Foucault, Deleuze. Então, era assim realmente uma efervescência cultural imensa, onde questões de caráter epistemológico estavam muito presentes. Bachelard era uma figura muito atual, não é? E tinha uma grande influência. Então, tem aquela discussão, porque eu acho que acaba sendo uma discussão, eu lia muito tempo isso, que o Lacan teve com os estudantes de filosofia. lembro desse texto, uma discussão que ele teve com os estudantes de filosofia, que lhe propuseram a seguinte questão, esperando de Lacan uma resposta, vamos dizer, de caráter epistemológico, porque foi colocado nesse nível a pergunta, qual é o objeto da psicanálise? Aí, Lacan, o objeto da psicanálise é a falta de objeto. E, evidentemente, que essa era a menos esperada ou a menos esperável de todas as respostas. E, no entanto, para essa pergunta, essa era a resposta. Sim, muito bom você lembrar disso, não é? O objeto da psicanálise é a falta de objeto. é o próprio sujeito do inconsciente. Exato. Porque o sujeito do inconsciente é exatamente a referência máxima que a gente pode ter da falta. Isso. E, ao mesmo tempo... Não tem representação possível. Sim. E, ao mesmo tempo... Isso é desejo. Dado que o objeto da psicanálise é a falta de objeto, a partir dessa falta, algo como a psicanálise é possível. Sim, exatamente. E é possível elaborar uma teoria psicanalítica a partir de uma prática. Posso fazer uma pergunta que eu acho que é meio boba, mas eu vou fazer. Porque a Helena falou do objeto A ser o representante da falta. Não foi isso, Helena? Foi. A partir disso, até que o Augustinho trouxe... Será, então, que a gente pode pensar que a falta... Ele é o representante que falta, melhor dizendo, Natália. Ele é o representante da representação que falta. Sim, sim. É que ficou para mim do que a Helena trouxe. Ela disse que o objeto A era o representante da falta. E, quando ela falou isso, eu pensei assim, cara, será que não dá para a gente subverter isso e pensar que a falta é o representante do objeto? E aí, até a partir do que o... Augustinho está trazendo, não é? Ele é o representante da representação que falta. Exatamente. Exatamente. É, porque o objeto A, se a gente lembra daquilo que a Meloni traz sempre, como é que foi constituído com esse nome, digamos, pelo Lacan, é exatamente isso. assim, é uma representação do que não há. Sim. Mas quando eu digo da falta ser o representante, é a falta no sentido imaginário, gente. Porque a gente, com a falta imaginária, a gente tampou no furo. as flores representam isso, uma falta imaginária. Então, nesse sentido, de alguma forma, essa falta imaginária também aponta para o objeto. As flores, imaginariamente, tamponam essa falta. Mas as flores estão ali representadas como objeto. Nessa tentativa impossível de tamponar a falta. Complicou, né? É porque essa ideia de lógica, por exemplo, lógica paraconsistente, essa ideia de subversão da lógica aristotélica, que é interessante. Porque quando a gente pensa, por exemplo, eu demorei para entender uma coisa... Por exemplo, o real é o que não cessa de não se inscrever. Essa dupla negativa dentro de uma sentença ela curto-circuita o nosso modelo lógico. Então, quando a Tereza traz o representante da representação da falta, a gente também está trabalhando com essa ideia. Um pouquinho, Lúcia, fecha seu microfone. Está alto o som aí para vocês? Não, eu estou escutando. É que deu um barulho aqui. Mas essa ideia é que é uma ideia que subverte a nossa ideia de lógica. Eu acho que é interessante quando a gente pensa, por exemplo, o imaginário é aquilo que cessa de se inscrever, o simbólico é aquilo que não cessa de se inscrever, o real é aquilo que não cessa de não se inscrever. Quando a gente vai fazendo esse crescendo, eu acho que é mais fácil entender, por exemplo, questões como essa. Porque é como eu coloquei. A gente está falando justamente da torção do sujeito epistêmico, a gente está falando justamente da subversão dessa questão, a subversão do sujeito como a gente trabalha lá no cartel, né, Helena? Então, assim, é bacana quando você traz isso como elemento e a Natália traz isso como um exemplo, né, esse ponto que ela colocou. Eu acho bem interessante. Agora, Ana Paula... Eu não sei se eu me fiz entender ou se eu compliquei mais. Tudo bem. É, dá para entender o que você está querendo trazer, né? Quer dizer, uma dupla negação é uma afirmação. Mas não é isso que acontece quando se faz essa dupla afirmação. Não, é aí que está. A dupla negação quer dizer. É justamente isso. Se a gente pensar no molde tradicional de lógica, é isso que vai acontecer. Agora, a gente não pode pensar em psicanálise nesse modo tradicional de lógica. O Agostinho falou alguma coisa. Não se trata de uma negação da negação no sentido hegeliano. É outra coisa. É outra coisa. Não é. Inclusive, esse não cessa, ele implica, digamos, um movimento permanente. É, exatamente. Ele não cessa de não se inscrever. É uma coisa que... Isso. Ele não para de fazer o movimento. De não se inscrever. É. Fantástico. E é um movimento de não se inscrever. O não está relacionado não ao primeiro não, mas ao que vem depois. Ana Paula. Helena, quero comentar que as obras do Eduard Hopper, cada uma delas, eu acho que dão uma imensidão para a gente pensar e trazer para a psicanálise. Eu achei excelente essa obra que você trouxe. Eu gosto muito desse artista. E eu lembrei, agora, sobre a Virginia Woolf, que a Cláudia Abreu está há mais de um ano já com um monólogo em cartaz sobre a escrita da Virginia Woolf, sobre a Mrs. Dalloway. E aí eu busquei aqui uma frase que eu gostei muito da peça, quando ela diz o seguinte. sentia-se muito jovem e ao mesmo tempo indizivelmente velha. Esse alguém não era isso ou aquilo. Tem muito do tempo analógico, do tempo lógico e não do tempo cronológico na escrita da Virginia. E é mais ou menos assim também a sensação do nascer e morrer que ela traz no filme, na hora que ela está embaixo da água, tudo que passa naquele momento ali, e sempre muito sozinho, parece assim que o nascer é sozinho e o morrer também. Então achei muito poético, muito lindo tudo que tu trouxeste, tudo que tu recapitulou, as frases sublinhadas que tu trouxe durante essa aula. E obrigada e que venham outras, acho que essa é a última do ano? É uma despedida? É a última do ano, é. Desse grupo de trabalho aqui, por esse ano, sim. Tá bem. E obrigada por me lembrar dessa peça, você já tinha me falado para assistir, mas aí tinha essa questão da viagem e tudo, mas é ótimo que agora a gente vai ter pelo menos uns feriados aí, talvez mais tempo de poder ir ao teatro. E eu vi essa semana o anúncio da peça, aqui no Rio. Você assistiu no Teatro São Pedro? Não, eu assisti ainda em Santa Cruz do Sul, no Teatro do Mauá. Eu ainda morei, morava lá na época, ano passado. Então, mais ninguém, mais alguém. Felipe, quietinho, fora de cena. Quem é a Ana Paula que está ali? Não sei se eu lembro, tem outra Ana Paula. tirou a foto maravilhosa, linda, de todos nós. Ana Paula tirou? Eu tirei algumas, olha no teu celular, já estamos lá. Ai, meu Deus, se eu tiver feio, você vai para a mesma galeria do CV. bom, gente, agora, seis e quinze é o grupo da Márcia, não é isso, Márcia? Não precisam sair, quem vai ficar no grupo da Márcia, a gente só tira a câmera um pouquinho para ir pegar um café, ir ao banheiro, etc., e voltamos. Beijo! Obrigada, Helena, muito bom! Muito bom! Obrigada a vocês que estiveram aqui, quem pôde vir algumas vezes, obrigada aos colegas da escola que sempre contribuem muito e aos de fora que estão dentro nesse momento, não é, Patrícia? Vamos acabar entrando, vamos acabar entrando. Obrigada!